A CIDADE NO BRASIL Acredite, por mais difícil que pareça, tudo passa, nós somos capazes de superar obstáculos que nem imaginávamos ser possível, e é aí que a nossa fé entra em cena, nos dando força e coragem para lutar mais um pouco. Não importa qual seja a sua crença, ter fé é acreditar em algo maior do que nós mesmos, é saber que estamos sendo guiados por uma força divina, que nos acompanha em cada passo da jornada. Quando a esperança parecer perdida, lembre-se que tudo está acontecendo por um motivo, às vezes, precisamos passar por momentos difíceis para aprendermos lições importantes, ou para nos prepararmos para algo ainda melhor que virá adiante. Então continue caminhando, com a certeza de que dias melhores virão, tenha fé, tenha esperança, e mantenha o coração aberto para receber todas as bênçãos que estão por vir. Mantenha a sua fé e esperança sempre vivas, você é capaz de superar qualquer desafio, basta acreditar. Mantenha a sua fé e esperança sempre vivas, você é capaz de superar todas as bênçãos que estão vivas, você é capaz de superar todas as bênçãos que estão vivas, você é capaz de superar todas as bênçãos que estão vivas. Mantenha a sua fé e esperança sempre vivas, você é capaz de superar todas as bênçãos que estão vivas.